A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. O chão está no ar. A fuleração aí vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Eita, pra cair um cabelo, né? A medida em toda, papai, eu quero réu estranho. Começando a fuleração. É pra aqui de agora a maior audiência do Brasil. Vamos se abrir. Vamos ficar se abrindo, sorrindo, comendo mole nas orelhas. Mostrando um mordedorzinho de rapadura. É pra ficar animado, é pra ficar alegre. Programa potência. É só humilha a pipoca. Cê participa aqui, ó. E tem Procon pra reclamar. Tem notícia. Tem o Moção. Responde, mande sua pergunta. Tem o Alô do Zap. Quer participar? É fácil. Cê manda mensagem aqui no meu Zap. É o 85DDD. 9984-69-69. Eita, 69. E duas vezes a cunha aí, a rocha, a banca, hoje é dia. Hoje é dia de trabalhar de bermuda só pra mostrar a tornozeleira eletrônica aí. Porque o amigo mais fiel do homem não é o cachorro. Ai, não. Ai, não. É o bigulim. Porque ele morre 20 anos antes e espera o dono pra ser enterrado junto. É o Alô do Zap. Manda aí teu Alô. Grava aí. Manda pra mim agora no Zap. Eu mando um elogio pra você. Pessoal Filetes. Boa tarde, meu amigo Moção. Aqui é Paulo do Iticep do Recife. Manda um abraço aí ao meu amigo Roberto Joaquim do Barro. Pela minha potência. Ele cai daqui no nosso lariado. Ele que é administrador do grupo. Tomara que dê dor de barriga. Aí, galera. Aqui é a Daniela de Junquitiba. Chama a potência. Chama, chama a minha potência. Dane um cheiro. A mulher que trabalha mais que gel em casa de massagem. Ainda não. Fala, Moção. Aqui é Lédio Kijim de Bahia. Não perda um só dia aqui o seu programa aqui. Você é nota mil. Você é um caminhão carregado de alegria. Manda um alô pra mim aí, bichão. Hoje é a minha potência. Eu vou ser uma tapaué lotada de mini churros. É uma potência. É o homem voltado. Ele que tá mais apertado que camiseta de marombeiro, bichão. Abraço, potência. Ei, Moção. Aqui é a Justicélia aqui de Porto Velho, Rondônia. Acheira, Justicélia. Porto Velho na minha Rondônia. A mulher mais importante que adaptador de tomada de três pinos. Qual, Moção? O fenômeno está no ar. Moção. Notícias. Notícia, informação de qualidade chegando para você. Presta atenção. Você não presta. Bruna Marquezine elogia a importância da beleza interior. Ah, mas é importante demais. A beleza interior é tão importante que no meu Tinder eu coloquei foi uma foto do raio-x do meu pulmão. Bichão. Mais uma notícia. Luciana Gimenez diz que só se tornou modelo por conta das pernas compridas. Eu tenho uma prima minha, Jerusa, ela tem as pernas compridas, mas no lugar de modelo ela ganha a vida medindo terreno. Três passadas de Jerusa tira a medida certinha da frente de uma chacra. Moção responde. Pergunte que eu respondo na hora, sua príncipa. Ei. Jekã, minha people, mande uma pergunta aqui no 85DDD. 9984-6969. As perguntas estão chegando. Moção, como é que faz para tirar essa música da cabeça? Caneta azul, azul caneta. Ah, Maria, a mulher está no banheiro pensando em caneta azul, né? Por isso que no lugar de caneta azul eu prefiro a música do lápis preto. Porque pelo menos o lápis a gente apaga bem fácil, né não? Moção, mata essa aí. O que é que a Xuxa foi fazer no bar? Cinco segundos para responder, Moção. O que é que a Xuxa foi fazer no bar? Ah, foi bebê canxacha. Pitú, pitú, canxacha. Ah, essa foi boa. É muito bozado. Não, meu nome é Miriam, moro em Petrolina, Pernambuco. Moção, eu estou com uma pulguinha atrás da orelha. Toda vez que eu vou visitar o meu namorado, ele pede para me ligar antes. Diz aí, moção, você acha o que é disso? Ela diz toda vez que vai visitar o meu namorado, ele pede para ela ligar antes. Ela está com uma pulguinha atrás da orelha, não é isso que atrai? É, ela falou isso, que toda vez que vai visitar ele tem que avisar. Está com uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que você tem a orelha muito grande e no lugar de pulga atrás da orelha, tu deve ter um cachorro mesmo. Isso. Não é nada mais. O negócio que ele pede para você ligar, deixa para lá. Isso é besteira, é besteira. É besteira. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-81-21-0039. Ceará Express, para mandar e chegar, chegou. Oba! Esse filho... Eu vou dizer que o pessoal está entrando no canal dela no YouTube. Bicho, no canal, Carliça. Qual canal? Canal 11. Ah, no YouTube, né? Om, 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 om. Já se inscreveu no canal do Moção? Exatamente, mano. Alô. Alô, Valéria? Sim, com quem eu falo? Valéria, aqui é na Tona Elcio, aqui do Vale do Silício. E a gente está querendo saber porque aqui tem tanta gente no seu canal. Se você criou um canal aí no YouTube, tem muita gente entrando nele. A gente quer saber o que é que tem nesse canal. Escuta, meu querido, que canal você está falando? Não é o canal que a senhora tem no YouTube. Eu? Ah, porque eu tinha pouca gente, dona Valéria. E de repente, assim, pulou o número. O pessoal aumentou demais, né? Entrando, a gente quer saber o que é que a senhora tem postado. Não, 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 meu filho. Eu não estou fazendo nada porque eu não mexo com isso. Eu não tenho esse canal no YouTube. Eu não sei nem mexer nisso. É, porque tem aqui que o canal mais acessado no YouTube é o seu, que é da varejeira, né? Olha, vai tomar banho, cabra sem velho. Você dá-se a respeito, seu ordinário. Se você ligar aqui pra casa agora, eu vou lhe denunciar que eu tenho a identificação de chamada aqui. Você não tem mais o que fazer. Varejeira? Tá corquinho, caro de cê-la mandou. É uma coisa tão saudável. Ordinário. Ô, caro de cê-la. Ô, caro de cê, eu vou lhe derrubar. 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 Fala, fala aí. Tá, como? Ô, 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 ô. Alô. A varejeira tá aí, tá? Faz o seguinte... Pera aí, faz o seguinte... Tu tem meu endereço, tem meu telefone, vem aqui! Vem pra resolver nós dois! Tu também acha ela parecida com a varejeira? Vai tomar no seu c... fila da p... Por que tu não manda ela tirar esses óculos verdes, hein? Por que que você não manda sua mãe tomar no c... seu fila da p... Respeite mãe, viu? Então respeite minha esposa, seu fila da p... Vai tomar varejeira e sai dos telefones? Vá você, seu sem-vergonha! Seu cabra safado! É cara de uma moça varejeira, né? Eu vi, Carlinhos! Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no hora! Procon do Moção! Tem reclamação? Mande pra mim! Você, minha potência! Você, sua príncipa! Fenômena, quartuda, misteriosa! Mande aí uma pergunta pra mim aqui, grave! Belejeirinho no meu zap! É o 85DDD! 9984-6969! Escutei as broncas! Chegado! Meu patrão, Moção! Ele tá querendo mandar todo mundo embora! Porque tá tendo cheiro de cigarro aqui no ambiente de trabalho! Mas como que ele vai me mandar embora se eu nem fumo, Moção? Me ajuda aí com esse patrão aí, cara! Magro, isso aí não importa não! Se depender desse teu chefe aí, tu vai levar fumo, entende? Ele tá queimando todo mundo! Já mandou até um maço de gente embora! Mas esse teu chefe aí é que nem cigarro! Ele já vem com a foto do mal que ele faz! Moção, por que eu tenho tanta preguiça de acordar de manhã? Sendo que eu tenho que levar minha filha pra escola E quando eu acordo não dá vontade de tomar banho? Por quê? O que é que eu faço pra criar mais coragem? O que é que você faz pra criar coragem? Eu te dei pra rádio, Moção? Beijo, Célia, São Luís de Quintão de Alagoas! Célia, tenha calma! Fale mais de roda, você tá muito estressada! Eu não sei nem como essa pergunta saiu! Foi! Eu não quero dizer como é que tu cria coragem! Célia, eu não crio coragem, porque eu não sei nem o que ela come, entendeu? Eu crio a lombriga, que é muito mais fácil, porque tudo que eu como elas comem também! Aliás, pela essa tua voz potente, feroz, a gente nota que você não tem preguiça não! Tu tem a lombriga! E a sua não é solitária não! É daquelas que andam acompanhadas mesmo! Que isso é uma grande de vergonha! Não são notícias! Mais notícias para você! Informação de qualidades! Entendo! Ai, Valesca Popozuda conta problemas com o período menstrual! A armária menstruação é ruim! Mas ruim mesmo é quando ela não vem! Famosos defendem Débora Nascimento e dizem que ela é a ex que te bota pra cima! É, na verdade, a ex que te bota pra cima é a ex-cada! Não, não! Mais uma contrai, ó! Ai, Cauã Reimo! Faz jiu-jitsu e quer se tornar mestre! É, ele vai se tornar mestre porque é só um? Se fosse dois, era bimestre! Hoje eu tô como nunca, né não? Ih, nunca dá resposta! Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais! Não saia daqui não! Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitú! Recado importante! Esse período que a gente tá passando a Pitú tem um recado pra toda a nossa nação pituzera! Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação! Quem pode sair tem que trabalhar, vá! Quem pode trabalhar de casa, fique! Ajuda a saúde de todo mundo porque saúde em primeiro lugar! É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo! Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais! Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar! Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel! Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar! E depois, o reencontro vai ser no bar! Todo mundo contando com você! Coronavírus? Isola! Fica com força, ô povo bruto! Vou ligar agora pra Cláudia! Vou dizer que vou fazer uma busca na casa dela! Ela é conhecida como Três Quinas! Alô! Alô, é Cláudia? É! Cláudia, a gente tá querendo fazer uma busca aí na sua casa, pode ser? Busca assim como assim? Uma busca assim pra saber se tem alguma coisa alterada, normal aí na casa da senhora, entendeu? Graças a Deus, meu filho! Não! Não! Quem não? Só! Nada de novo escondido, não! Deus me livre! Mas Cláudia, a gente precisa fazer uma busca pra realmente saber se vai ter apreensão ou não! Se tá tudo normal! Graças a Deus, meu filho! Não! Não é isso, não! Não é isso, não! E é como? A gente vai se perguntar na minha casa que eu tenho alguma coisa escondendo alguma coisa! Mas sobre os documentos de licitação da prefeitura que a senhora tá desenvolvida, entendeu? Graças a Deus, não! Nunca! Nunca! Nunca eu participei de nada de política! Graças a Deus! Desculpa aí, eu vou desligar! Não tem tempo eu passe escutando conversa que eu nunca fiz, graças a Deus! Será, hein? Desculpa aí! Tchau! Não desligo, né? Eu tava conversando com você, Cláudia, só pra lhe enrolar! Porque já tem um rapaz aí no seu quintal, ele já descobriu já a sua identidade, que é a famosa 3 esquinas, né? Ah, tu mandou furir! PIC! 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 O rubro brito! Ele tá chamando eu, ó! Um atrás da rua, tá ligeiro bala! PIC! 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 Alô! Alô! Ó! Quem tá falando aqui é um oficial e diga aí a Cláudia que eu tô com mandado de prisão dela e eu tô indo aí, viu? Pois se você é um oficial, venha meu amigo! Agora se você vinha com a sua cara de raça, só com as mãos limpos, você meta-se pros infernos, filho da peste. Cheguei o jacate, eu vou lhe prender também, viu? Você meta-se pros infernos, filho de uma raça, corno safado. Você é homem, você é um cachorro bandido da cadeia da inferna, vá pro inferno, filho de uma p... Corno safado. Tu me ama, bebê? Porro brito. A Hora do Moção, o fenômeno está no ar. Zap Zap do Moção. Chama! Chama! E agora é alô, vamo ver quem tá mandando os alô, vai, chama! Meu nome é Francisco, moro no Rio de Janeiro, tô ligado no seu programa, manda um alô pra mim, um abraço. Olha, Francisco, ele quer mais desligar do que estagiário, cobrindo o jogo da Série D. Abraço, Francisco, potência! Tudo bem? Eu sou a Cíntia da Zona Sul. Tudo muito ótimo demais, Cíntia da Zona Sul. Ela que ensinou Bill Gates a ligar noventa-noventa. Olha aí, galera. E manja das gambiarra, pês? Bom dia, Moção. Tudo bem com você? Mande um alô aí pra cidade de Chaval, Ceará. Sou o Paulo Henrique. O homem que tira o caldo do feijão antes de pesar no self-serve. Bom dia, Moção. Eu sou a Pamela do Embudezarte. Por a Pamela Fenômena, ela que é a administradora do grupo A Tapioca Gira. Moção, aqui é Joaquim. Estou falando... Eu sou Joaquim, estou falando daqui de Oriximiná, no Baixo Amazônia, no Pará. Ouvindo o seu programa, Moção. Manda um alô aqui pra esse pessoal de Oriximiná. Bora, Oriximiná, brincando pela audiência. Ele quer mais arreado que bateria de fusca, hein? O homem que tá perto de um gai de cozinha, só escapando. Aqui é a Paula de Baleirinho, um excelente dia a todos. Bora, Paulinha, ela que é o shampoo sete ervas, que deu vida aos cabelos de Bob Marley. Alô, Moção, rapaz, sou seu fã, rapaz. Manda um alô aí pra mim, Jeremias aqui de Pedreiras Maranhão. Vai dentro. Vai dentro. Bora, Jeremias, ele que também bate corna. É o homem que tá mais escondido que troco de oibo no sutiã. Além de ser administrador do grupo, muita fome e pouca paciência. Vixe, Maria. Ai, Maria. Eu, Moção, aqui é a Lúcia de Fortaleza, Ceará. Um beijo, minha potência. Que louvo, fenômena. A mulher mais organizada que conjunto de Tampau é de vó. É isso aí. O São Angélio de Brasília manda um salve aí. Como esse problema tudo surgia. Olha, potência em Brasília. Ele que é mais feliz que cachorro em janela de carro. Não é não, meu irmão. É o homem que brilha mais que vagalúmico no break. O Brasil é só moção. Fica, vinha. Não, 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 não. No dia do almoço tem que ter um cafezinho. A hora do cafezinho é sagrada. Por isso, na hora de escolher, vai de Maratá. Maratá é o melhor café que há. A linha completa é Maratá. O que você quiser. Ele embalado a vácuo. Ele do jeito que quiser. Ele em pau, granulado, descafeinhado, superior, tradicional. Maratá. Vai de Maratá. Pra sua família, em casa, em qualquer ocasião. É café Maratá. O melhor café que há. Fragil para o maldício do país. Lembrando, você pode me acompanhar aqui pelo Instagram. Acompanha aí. Bota aí pra seguir Moção ao Vivo. É meu Instagram. Tudo é Moção ao Vivo. Também no Facebook, no canal do YouTube. É verdade. Tudo é Moção ao Vivo. É Moção ao Vivo. Vida agora. Paula. Fala sobre a promoção pra ela arrancar um dentro. Vixe. Se ela pagar pra arrancar três, eu arranco seis. Vixe. É o dobro, né? É a venta de cachimbo. Vê se ela pegar. Ô, ô. Muito cabinho. Alô. Ô, Paula. É sobre a extração de dente. De que hora você vai vir aqui pra clínica? Não. Não tem nenhuma extração, não. Tu não fica onde arrancar o dente na promoção que a gente tá fazendo. Pague três, arranca o seis. O dobro. Não. Eu acho que você tá ligando errado. Mas você não se inscreveu no projeto da gente. Arranca em dobro. Porque o pessoal aqui tá começando. É tudo estudante. Sem experiência, eles arrancam de graça. Você sabe assim, fazendo as pessoas cobaia. Não. Você tá ligando errado. Não tem nenhum dedo aqui pra extrair, não. Mas, Paula, tu não ligou pra cá pra gente poder lhe atender? Meu querido, eu não fiz nenhuma ligação, não. Até porque aqui não tem nenhum dedo pra extrair, não. Eu acho outra pessoa, não? E você tá ligando errado? Não, Paula, deixa de brincadeira. Porque o trabalho é sério. Você não ligou pra cá? Não. Não liguei, não. Sinceramente. Paula, mas só um motivo pra eu botar aqui. Porque o pessoal vai perguntar. Porque é que você desiste e não quer arrancar o dente. Eu não quero arrancar. Eu não tenho nenhum dente. Como é que eu vou arrancar? Pois, Paula, já que você usa chapas e dentaduras, né? Que como a gente aproveitar que tá com o alicate na mão e arrancar os cabelos da tua venta? Ih, é, meu filho. Pois vai arrancar os cabelos do p**** da tua mãe, viu, imbecil? Parece um cachimbo. Arranca da tua mãe. Eles vão ligar de novo nada, pessoal. Liga, 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 liga. Até mais, ô coisa. Ô, pô, pessoal. Ô, ô. Alô. Opa, Paula, venta de cachimbo. Tá aí, tá? Seu fila da p****. Ô, tá aí ou não tá? Meu amigo, me diga uma coisa. O que é que você quer, hein, seu baitola? Eu ia arrancar os cabelos da venta dela de grátis. Ó, seu cordo. Se você não parar de ligar pra minha casa, eu vou ligar nesse minuto pra... pra cidade e vou dar o número pra polícia, viu, seu viado? Que você não sabe com quem você tá mexendo, não, viu? Vai lá embaixo, viu? Seu fila da p****. É? Vila da p****. Ei, ô, porro, bruto, p****. Acabou por aqui, a fulanaz continua lá no site. Moção.com.br Vai lá na Moção FM por aqui. É um K, é um B, é um osso. Caboce. Tchau. Eita. Ai, bem. Vai, 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 vai.